Dismistificando os benefícios corporativos. No momento de implantar benefícios corporativos na empresa, é necessário refletir alguns pilares relacionados ao negócio, como a cultura organizacional, visto que é esse que representa os valores e as prioridades de um grupo de pessoas. Mas por onde começar ou recomeçar? Opa, eu sou Fábio Oliveira e você está no InsiderCast. Marco, a gente está com você aqui, Marco Ferelli, o fundador da Alaya. Falei certo, Marco? Falou errado, Fábio. É Alia. Alia. Isso porque a gente confirmou nos bastidores. Estou me entregando aqui. Alia, fundador da Alia. Tranquilo, tudo bem, Fábio? Seja bem-vindo aqui ao InsiderCast, Marco. Uma honra ter você com a gente. Obrigado. Eu que agradeço, Fábio. Agradeço o convite de vocês. O cara, uma honra é minha aqui. Muito obrigado. Marco, eu já vou fazer uma primeira pergunta para você da questão do que você foi atraído por esses dois temas, que é da sua vida hoje, o empreendedorismo e os benefícios corporativos. Como que você chegou até eles? Da onde surgiu essa sua paixão? Legal. Na realidade, eu comecei a empreender, eu sempre trabalhei com consultoria, desde 2002, quando eu me formei. E de 2002 até mais ou menos 2012, 2013, eu sempre atuei com implantação de sistemas, consultoria, processos, e numa dinâmica de diversas áreas. Me formei em sistemas de informação e tal. E aí chegou naquele momento que, cara, eu queria estar mais aqui em São Paulo, eu viajava bastante, e sempre tive vontade de empreender. Então, eu comecei a caçar coisas assim, né? Falei, cara, o que eu posso fazer para ter, às vezes, meu próprio negócio, coisa e tal. O desejo aí de muita gente, às vezes. E aí eu comecei a prestar atenção muito em oportunidades que aconteciam no meu dia a dia. E tentava sempre conversar de ideias, conversar de negócios, né? Eu tinha amigos que conversavam bastante sobre isso, inclusive um deles é meu sócio hoje. E aí uma das coisas que aconteceu numa oportunidade de uma empresa que eu trabalhava, uma das últimas empresas que eu trabalhei como consultoria, foi que nessas viagens que eu fazia, eu ficava de segunda a sexta-feira fora, eu sempre procurava fazer coisas do tipo estudar, uma academia, coisas do tipo. E aí, numa dessas viagens, eu fui estudar inglês, porque naquela época não precisava desenvolver mais, o projeto exigia. E aí eu fui até uma escola de idiomas e perguntei se eles estavam dando desconto na época. E nessa época, eu já tinha uma filha pequena, recém-nascida, e, cara, eu precisava economizar. E aí eles davam desconto, e aí eu conectei o RH da minha empresa com esse estabelecimento, só que a parceria foi fechada depois de quatro, cinco meses. E aí, como eu queria começar a estudar e tinha essa janela de oportunidade, eu comecei a fazer o curso. E aí depois que eu fui me dar conta que eu tinha deixado de economizar R$500,00 naquela época. Então, foi aí que começou o gatilho da minha história com o empreendedorismo. Eu passei por essa dor e aí, lá em meados de 2013, final de 2013, a gente começou a estudar um pouco sobre essa oportunidade. A gente chegou a fazer uma pesquisa no mercado bem raçuda, com mais ou menos 150 profissionais da área de recursos humanos e também de empresas. E aí a gente percebeu que essa dor de ajudar o colaborador a economizar na sua jornada de consumo, em coisas do dia a dia, em estudos, não era uma coisa nova. Já tinha isso nas empresas. Mas faltava uma solução que ajudasse o RH a trazer mais centralidade, facilidade, gestão, comunicação em cima disso. Então, foi aí que começou a minha jornada no empreendedorismo, com uma dor aqui que eu acabei passando. Como todo grande empreendedor, você descobriu um problema e foi atrás da solução e criou um modelo de negócios para atender. Muito legal a tua história, Marco. A gente não está sozinho nesse podcast. A gente tem duas pessoas maravilhosas aqui com a gente. A Bá Rodrigues e a menina de São Vicentes. Mas antes, a gente tem aqui um rapaz que tem uma Las Vegas particular em Santos. Ele mora em Santos, mas faz inveja a qualquer americano em Las Vegas. O nome dele é Cleiton Lúcio. Cleiton, seja bem-vindo aqui ao InsiderCast. E aí, Fábio? Obrigado. Obrigado. Realmente, aquelas luzes do InsiderCast. Eu gosto de luz, nunca escondi isso. Eu trabalho com imagem, então a gente vai aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E acabei contagiando vocês dois, né? Inclusive a Bá Rodrigues. E aí, Fábio? Tudo bem? Tudo bem, Cleiton. Meu escritório é na praia, eu estou sempre na área e sempre iluminada aqui. Graças ao pai das luzes deste programa maravilhoso chamado InsiderCast. Olá, Insider. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido, amado, idolatrado. Salve, salve InsiderCast, nossa casinha, nossa nave mãe, que já tem, assim, uma pergunta a mais aqui para o Marco. Marco, vou colocar aqui todo mundo em tela de novo para a gente começar esse bate-papo com todo mundo. E eu queria saber de você quando que o RH começa a planejar ou revisitar os benefícios corporativos existentes, quais os itens que precisam ser observados, o que é aquele bastidor que o RH não conta sobre os benefícios? Boa pergunta, Bah. Primeiro prazer, né? Legal estar com você, legal estar com o Clayton aqui, com o Fábio. Então, vamos lá, excelente pergunta. O RH, ele precisa começar a olhar para benefícios, revisitar os benefícios corporativos aí, justamente quando acontecem algumas coisas, né? Ele pode, obviamente, começar a inovar e trazer coisas, mas quando ele tem sinais de pedido de demissão, falta de atração de talentos, avaliações ruins, né? Você tem hoje o Glassdoor, que é uma solução onde você consegue visualizar a nota que os colaboradores das empresas dão para os benefícios corporativos, né? E aquelas notas ali, às vezes, não estão tão bacanas. Então, tem momentos até de baixo engajamento dos benefícios, que às vezes você está oferecendo um benefício que às vezes não atende todo mundo de alguma maneira mais ampla. Então, esses sinais, baixo engajamento, atração, avaliação dos benefícios e até as pesquisas de satisfação internas, elas começam a dar esses sinais aí de necessidade de revisitar os benefícios e entender o que está rolando. Então, acho que um ponto para você, o RH, começar a entender melhor é faz uma pesquisa, conversa, entende com seus colaboradores o que é o melhor para eles, o que está sendo naquele momento da empresa. A gente está passando ainda por uma pandemia, muitas empresas tiveram que revisitar os seus benefícios corporativos porque mudou muita forma de se trabalhar, o híbrido, 100% remoto, enfim. Então, todos esses fatores afetam bastante e o melhor jeito é ir entendendo o que as pessoas têm a dizer. Vai, Cleiton, o nosso RH está ajudando a gente no InsiderCast? Está ajudando bastante, sim. Está sendo bem compreensivo. Olha, eu acho que está sendo compreensivo do lado do home office, mas acho que a gente está precisando de uns benefícios a mais, assim, entendeu? Eu acho que está precisando entender os VR, os VA, para comprar uns lanchos, que é essa hora da noite que a gente pagava do que a gente já pagava do que a gente já pagava. Eita, eita, vai sobrar para você, Cleiton, para o passado. Está vendo? Está lavando roupa suja em frente ao convidado, que fio, gente. Que coisa feia, gente. Que imagem a gente vai passar para o convidado? Que RH que a gente vai passar para ele? Mas vamos lá, Cleiton, eu vou te dar umas dicas aqui e eu posso te ajudar. Pode dar. No papo aqui, a gente vai desenrolando, a gente vai ajudar vocês. Perfeito. Marco, você já meio que respondeu a minha pergunta sobre o impacto que os benefícios sofreram durante a pandemia. Então, eu vou reformular um pouquinho aqui. Eu queria saber o seguinte, a gente já sabe que a cultura organizacional e os benefícios foram duas coisas impactadas diretamente durante a pandemia. O que esse impacto vai trazer no pós-pandemia? Quais seriam as mudanças que você vislumbra no pós-pandemia nessas duas coisas, a cultura organizacional e os benefícios? Cara, boa pergunta. O que eu tenho visto, Cleiton, é um lance de humanização muito mais forte. Então, com todos esses desafios que a área de recursos humanos passou e vem passando e as empresas, nesse lado da cultura organizacional, entender com um senso de humanidade, de empatia como é que o colaborador está trabalhando na sua casa, se ele tem uma boa estrutura para trabalhar de casa, home office. Muita empresa começou a olhar para esse ponto de como é que está a cadeira que ele está trabalhando, o computador, a disposição do cenário da casa dele, o conforto. Tudo isso é chave para empatia e humanização. Então, eu acho que um ponto da cultura organizacional ele está olhando muito com esse viés agora. O RH já trabalhava com muita coisa, mas essa pitada de humanidade ou de humanização é uma coisa que vai ficar mais latente. E aí, junto com isso, você pode explorar dentro dos benefícios corporativos, mas também tem os aspectos de proximidade entre os líderes, os liderados, o time. hoje, por você, às vezes, está muito no vídeo. Eu tenho, por exemplo, colaboradores aqui dentro da área que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. E a gente sabe o quanto você ter essa proximidade pessoal ajuda demais na cultura organizacional. Então, isso é um aspecto importante. E aí, dentro dos benefícios, os principais impactos de transformação, eu acho que ele fica por conta dos benefícios estarem, às vezes, um pouco mais engessados. Então, as empresas fizeram esse movimento de mudança. Então, entender, dar autonomia, flexibilizar os benefícios, eu acho que esses são os contextos que tem que ser olhados. Marco, o que tem de novo agora nos benefícios? A gente tem visto várias inovações no mercado e a gente tem acompanhado que a pandemia deu um belo restart nessa questão dos benefícios. Tem empresas oferecendo psicólogos online para cuidar da saúde mental, tem empresas oferecendo Vale Cultura, Vale Viagem. Eu vi que vocês têm um modelo um pouco diferente que vocês também oferecem a questão financeira, a parte de questão financeira. Como que seria essas tendências na sua opinião? A gente até fez um evento no começo desse ano falando de tendências para o RH em 2021. E olhando para 2022, por exemplo, acho que tem muitas delas que vão se manter e potencializar. Então, por exemplo, a parte de saúde mental é uma que está muito em evidência. Tem algumas, por exemplo, o matching de candidatos para recrutamento é outro para você, através de inteligência comercial, encontrar um maior candidato para sua vaga, obviamente, trazendo mais humanização nesse processo. A parte de LGPD tem muito RH preocupado com as contratações de soluções e fazendo com que isso de fato atenda dentro da lei ali sem maiores sacrifícios. E o que a gente vê as empresas tentando se estabelecer dentro desse processo, organizando a casa para atender bem as nuances da LGPD. A parte de gamificação e engajamento, outra coisa que é uma tendência que está muito forte. Benefícios flexíveis, obviamente, também está em tendência. E essa parte de bem-estar financeiro, que é uma conexão que eu faço aqui com a nossa solução. O ponto do bem-estar financeiro, ele é um ponto hoje que eu entendo que é muito crucial, porque o bem-estar financeiro acaba impactando todas as outras áreas do bem-estar das pessoas. E quando o indivíduo está mal com as suas finanças, ele acaba impactando em todas as outras áreas, nos relacionamentos, na produtividade, enfim. E às vezes ela nem consegue utilizar outros benefícios que a própria empresa oferece, como benefícios físicos e outras coisas. Então, esse é um ponto bem importante que é o ponto que a gente traz mais ênfase na nossa solução hoje. Marco, as empresas entenderam que é preciso inovar para atrair e reter talentos no mercado, principalmente a geração Y, Z, que são mais novas, entendem mais principalmente tudo isso que a gente estava colocando aqui, principalmente esses novos benefícios que a gente comentou agora na tua última resposta, de saúde mental, educação financeira. Hoje existe uma consciência muito maior de tudo isso, né? Só um parênteses, não fala a geração Z para o Clayton, não. É, não, é piada interna, tá, Marco? Para você e para quem está chegando agora e quem não entendeu, é que o Clayton falou que as empresas... Clayton, fala aí, por favor, a sua frase. Nossa, eu vou ser eternizado nisso, né? Caramba, pessoal, vocês não me dão sossego, né? Teve um episódio com a Daniela Gimenez que ela era head da Nissin e era sobre geração Z. E aí, tipo, eu falei acho que umas duas vezes, assim, que as empresas que não se conectaram com a geração Z estão fadadas ao fracasso. E eu acredito que realmente estão, porque é um público que vai ser um público consumidor e vai perpetuar. Então, se as empresas não têm essa conexão com essa nova geração, elas estão perdendo mercado para daqui a 20, 30, 40, 50 anos, entendeu? Mas aí o pessoal pega no meu pé, sempre, virou tipo um... É bom a gente relembrar, esse episódio está lá na nossa segunda temporada, inclusive, da geração Z. Para você ver, está na segunda temporada e a gente já está na décima. A gente já está na décima. Inclusive, queria botar mais esse parênteses. Este é o segundo episódio da décima temporada do Insider Cash. Mas, voltando aqui à pergunta, Marco, esses benefícios, você acha que são importantes nesse processo de atração e retenção desses novos talentos? sem dúvida, Abá. Os benefícios, hoje, eles são uma grande fonte de atração e retenção de talentos. E precisa... Aí, isso é... Através de todas as gerações, acho que não importa, se é Y, Z, Baby Boomer, enfim. O que precisa entender é o perfil de cada empresa, dos colaboradores de cada empresa, e você conseguir incluir as pessoas e trazer diversidade para os benefícios. Isso é muito difícil. Você pega empresas hoje que são nacionais, até a própria área. É uma empresa que hoje tem mais de... Tem mais ou menos 60 colaboradores, 62. E a gente tem as pessoas espalhadas por 17 cidades aqui no Brasil. Então, se você pegar, por exemplo, um plano de saúde, o plano de saúde que atende, por exemplo, São Paulo, região sudeste, não é o mesmo que atende a região nordeste. E aí, quando a gente olha para benefícios, isso que é, às vezes, a complexidade de você trazer equidade, trazer democracia nesse processo, trazer inclusão e trazer diversidade. Então, acho que esse ponto de atração, retenção, sem dúvida nenhuma, ele pega as gerações. mas eu colocaria dessa maneira. A empresa precisa entender quem são os trabalhadores, os cobradores que estão dentro da empresa dela, qual é o perfil deles, o que serve para eles em determinada região, às vezes, não é o que serve para outras pessoas que estão em outra região. Então, esse lance da flexibilidade e entendimento é o que realmente leva no jogo de atração e retenção. E tem toda uma configuração com salários, benefícios, cultura, clima. Acho que não tem uma bala de prata, mas hoje o benefício é realmente visto como uma moeda de atração e retenção. Legal, Marco. A gente tem uma pergunta aqui que a gente costuma falar que é a pergunta coringa. não se preocupa, a gente não polemiza, a gente não polemiza, não coloca Lula e Bolsonaro na roda, não faz nada desse jeito. A única polêmica do Insidercast é o meme do Clayton que a gente falou agora há pouco, de resto a gente não tem polêmica. Não, eu sou a pessoa polêmica, eu brigo com a Via Varejo, eu falo e falo as suas besteiras. Eu exponho, né? Poxa, se a empresa vai mal, eu falo mal, se a empresa vai bem, eu falo bem. Mas, Marco, normalmente a gente pede para o convidado, escolher um número de 0 a 10, mas hoje eu percebi algo que eu gosto muito que são livros. E a minha pergunta é a seguinte para você, qual foi o livro que mais impactou a sua vida e qual foi o último livro que você leu? Pô, eu tenho dois livros, cara, que um que impactou que foi, na realidade, que deu um gatilho aqui da mudança da minha vida para empreender, que foi A Startup de 100 Dólares do Chris Guilabo, não sei se vocês já leram esse. É bem bacana. Não conheço. E tem um outro que chama o Milagre da Manhã, que eu acho que talvez você já tenha ouvido. Sim. E também, para quem... Você está acordando as quatro. O empreendedor apega-se a muitas coisas, né? Então, cara, acho que a energia, ela flui, se você acorda cedo, se você faz coisas para você. Eu costumo correr cedo e tal. Então, quando eu corro, cara, o dia é outro, sabe? Eu fiz uma coisa para mim, consegui fazer algumas coisas. Lá no livro, ele prega sete, oito coisas ali que você poderia fazer durante as primeiras horas do dia. E se você faz isso bem com regularidade, cara, você passa a ter, né, mais energia para os seus desafios, né, para o seu dia a dia. Então, esse livro, cara, ele é fantástico, recomendo para todo mundo. Inclusive, já fiz um post sobre ele no LinkedIn. E o da Startup Sem Dólares é um livro mais antigo, mas que, cara, é atemporal para quem quer empreender, assim, sabe? Bem bacana. Várias dicas ali de empreendimentos, coisas que os empreendedores fizeram. Então, tem até uma das coisas de ideia ali que eu capturei no livro que ajudou aqui na parte da área. Então, é bem bacana. legal. Eu vi a cara do Fábio ali, eu acho que ele já ia brincar comigo por causa do Milagre da Manhã. Eu vi. O Cleiton é o Milagre da Madrugada, na verdade. Ele não dorme, o Cleiton, ele é um zumbi. Ele não precisa fazer Milagre da Manhã porque ele não dorme. O Cleiton vai escrever o livro, então, Milagre da Madrugada. É, ele se trabalha de madrugada. Eu sou notívago, né, que fala, eu funciono muito melhor de noite e de madrugada do que de manhã. De manhã, meu Deus do céu, quando tem reunião de cliente, eu vou, tem que ir, né, mas o corpo vai, a mente vai indo aos poucos, fazer um download aos pouquinhos. Bom, mas sabe que isso é, assim, né, é difícil. Eu também, eu ficava até tarde da noite, Cleiton, acordado e, cara, viajando, pensando as coisas, trabalhando. Eu falei, cara, eu preciso mudar esse hábito porque eu ficava, às vezes, de manhã, acordava cedo e você ficava, né, no modo zumbi de ser. Então, cara, isso é complicado. E aí, comecei a passar, dormir mais cedo pra acordar mais cedo e, cara, a pegada é outra. É, vou seguir esse conselho, assim, aos pouquinhos eu tô mudando. Antigamente, era uma briga, já, eu até brigava com isso, poxa, manda a gente dar nada de manhã, gente, você sabe que é complicado. Hoje em dia, tipo, já não reclamo e vamos embora. Mas, realmente, eu invejo quem consegue acordar, sei lá, seis da manhã, todos os dias, e consegue fazer as coisas e tal. A gente fez um episódio aqui especial do nosso outro bracinho aqui, que é o Insider Saúde e Bem-Estar, falando sobre o sono. Quem foi Cristo? E o nosso personagem principal foi o Cleiton, porque ele é todo desregulado, né, então, ele foi o nosso exemplo em todo episódio. Ele pro lado notívago e o Fábio pro lado matinal ali, né, eu como tô no meio do termo. Oba, o Fábio, o Fábio acorda junto com as pombinhas, de Oz. De Oz. Ele pensou que ia escapar, ele pensou que ia escapar do episódio. Ele tem que dar o aval para as pombas. Mudou o nome da cidade, gente, é Oz Valley agora. É, Oz Valley. É. Mas ele tem que dar o aval para as pombas de Oz Valley trabalharem, entendeu? É ele que dá o comando, por isso que ele acorda sempre. Ai, meu Deus. Vamos voltar pra pauta? Bora. Tá bom. Senão, o ouvinte vai esquecer a gente, o ouvinte que está nos assistindo. Marco, a gente, vocês falam muito no slogan de vocês, que vocês ajudam os RHs a fazer o salário das pessoas arrenderem. Você poderia falar um pouco da empresa, de vocês, e quais são as vertentes que vocês estão atuando? Acho que é um bom pitch agora pra você. Legal. Pô, legal. Bom, aí vou contar um pouquinho do começo, né? A gente nasceu pra tirar a dor da área de recursos humanos, da gestão de parcerias e convênios. Então, entendam parcerias e convênios como todos aqueles locais onde o colaborador pode economizar. No restaurante que ele almoça todo dia, numa faculdade que ele quer fazer, numa compra na farmácia de medicamento, no cinema, em sites, enfim. Então, a gente nasceu com essa pegada de tirar todo o trabalho do RH e ajudar os colaboradores a economizarem através de um pouco da história que eu contei. E aí, com o passar do tempo, a gente percebeu que a gente ajudava a dar um primeiro passo ali no bem-estar financeiro. Se a gente pegar de forma mais simplista a hierarquia das necessidades financeiras, o básico, e do financeiro, você tem o entendimento sobre a sua situação financeira e você tem a geração de savings para você passar a começar a guardar dinheiro e investir. Então, quando a gente percebeu que a gente estava nessa jornada do dia a dia de ajudar as pessoas a economizar na jornada de consumo, a gente falou, cara, putz, tem uma pegada aqui com o bem-estar financeiro. E aí, quando a gente olha hoje os benefícios financeiros, financeiros que as empresas oferecem, são benefícios mais pontuais e que eles não estão no início da jornada. Então, você pega, por exemplo, crédito consignado, que é demais, esse benefício, porque você pega pessoas que estão com cheque especial, tomadas e os juros muito altos, o crédito consignado ajuda você a trocar por uma dívida muito mais barata. só que falta aquele lance da criação do hábito. Então, hoje em dia, o brasileiro nunca teve bem-estar financeiro ou aprendeu sobre finanças na escola, em casa, a gente já fala isso já há um bom tempo, só que o lance está em criar prática, igual o milagre da manhã lá, você tem que criar hábitos para você fluir ali todo dia, fazer esse lance acontecer. Então, é a mesma coisa com o bem-estar financeiro, você precisa criar prática e aí uma das práticas é você tem dentro da sua jornada o consumo, se você almoça todo dia, você almoça fora, você está gastando ali todo dia para almoçar, se você almoça em casa, faz teu almoço, você também está gastando no mercado. Agora, se você puder economizar na grande maioria da sua jornada de compra, você acaba inserindo esse mindset de economia e acaba tentando fazer aquela balança de gastar menos do que você ganha e é exatamente isso que precisa acontecer. A gangorra não pode pender para o lado dos gastos de uma maneira mais pesada, vamos para o lado da economia. E aí, o nosso benefício vai de encontro a isso. Então, as pessoas podem, hoje, a gente tem mais de 30 mil locais na plataforma oferecendo descontos em diversas categorias, só que um grande diferencial nosso é justamente dar o poder das pessoas participarem e colaborarem indicando os locais que elas querem. Então, por exemplo, a Abá vai no cabeleireiro dela, faz a unha, pô, eu quero indicar a minha manicure aqui para eu economizar. Não fale em gasto para Abá, pelo amor de Deus. Não, eu sou uma pessoa, eu sou quase já uma consumidora da educação financeira como o Marco está trazendo aqui. Eu aprendi a controlar os meus gastos e os meus impulsos, já sou uma outra pessoa hoje em dia. Isso aí. Olha, adeus. Então, imagina vocês, na jornada de consumo, vocês, falar, cara, quais são as possibilidades de economia que eu posso ter dentro do meu dia a dia? Cara, cortar o cabelo, comprar medicamento, cara, qualquer coisa, almoçar. Então, é exatamente nessa linha que a gente vai. e a plataforma tem o aplicativo que é geolocalizado, as pessoas podem indicar esses locais por lá e a gente tem um time que cuida de fazer todo o contato com os estabelecimentos para converter esse parceiro aqui para dentro da plataforma. Dá até para cortar o cabelo com os benefícios, fazer a unha para as mulheres. Exatamente. Que bacana. Eu vou num cabeleireiro que eu tenho desconto que é parceiro nosso aqui. Então, tem muita coisa desse tipo, muita coisa do dia a dia. O setor de benefícios está engessado, né, Marco? Tem muito que evolui, né? Na maioria dos big players. acho que o lance é flexibilizar. Hoje, no passado, era o cardápio, né? Qual que é o cardápio de benefícios? É VR, VT, não sei o que, não sei o que, o cara está aqui. Só que hoje não é mais assim, né? Hoje, as pessoas buscam esse lado mais de flexibilização, entender para você compreender a realidade de cada um e oferecer algo que realmente as pessoas usufruam. Então, ainda tem muito a evoluir, sim. Teremos um Vale Uber para Clayton Lúcio. O homem gosta de um Uber que sobra. É que o Clayton já abandonou essa história de ter o carro próprio, então ele já só anda de Uber, entendeu? ele economiza combustível para gastar no Uber. Ecologicamente seguro, ecologicamente certo. É o rapaz do ESG, quase, né? Praticamente, o menino ESG. Bom, Marco, agora brincadeiras à parte, chegamos à hora de tirar o seu crachá e de conhecer aquela página de trás da página principal do LinkedIn. A gente quer conhecer quais foram os seus desafios, as suas motivações, quais foram as grandes dores pessoais e profissionais que trouxeram o Marco até aqui. A gente costuma dizer aqui no Sidercast que as vitórias todo mundo conta, né? Mas os desafios, geralmente, eles não são vistos. A gente gosta realmente de ver o bastidor. Então, conta para a gente quem é o Marco. Legal. A hora de se movimentar aqui na cadeira, né? daqueles que estão na barriga. Pô, assim, acho que eu tenho uma história bacana para contar em relação a esse momento também de empreender. Quando eu comecei com essa história, né? Eu tinha esse lado, né? Da minha filha estar nascendo, tinha o lado de querer, né? Mudar a história da minha vida aí em relação a construir uma coisa nova e tal. A minha esposa também estava empreendendo na época e, cara, lá em mais ou menos, né? 2014, 2015, o cenário econômico não estava dos melhores. E foi exatamente o momento que eu decidi fazer a mudança, sabe? Então, imagina, filha pequena, gastos aumentando. Eu trabalhava, né? Numa empresa, ganhava bem. E aí, quando a gente começou essa história aqui, foi lá em meados, né? de 2013, 2014 inteiro, eu comecei a trabalhar side job com os meus sócios. E a gente se encontrava três, quatro, cinco vezes, às vezes, por semana, à noite, para construir, né? Discutir a plataforma, discutir os processos e começar a montar esse negócio aqui do zero. E chegou o momento, né? Que a gente falou, cara, vamos fazer a virada que foi lá em janeiro de 2015, que foi meio que no auge da crise econômica, né? Desse momento. O Brasil parece que sempre está passando por crise, né? Mas eu lembro bem porque esse momento da crise econômica pegou bastante. E aí, pensem em vocês, né? Eu fazendo um movimento de, cara, putz, ganhava razoavelmente bem, para um salário de empreendedor que, cara, a gente tinha que apertar o cinto. Então, a gente começou a ganhar o que realmente eram os custos que a gente tinha naquela época. E aí, a gente pegou, né? Dinheiro com investidores anjos para a gente falar, cara, vamos pegar uma pista aqui para rodar e ver como é que isso vai acontecer. E no nosso planejamento a gente achava que ia vender, né? Já ia sair vendendo e tal. Putz, isso era uma solução, né? Todo prendedor acho que faz um pouco disso. Cara, pô, o negócio vai bombar. E aí, não bombou, né? Então, janeiro de 2015 até mais ou menos ali meados do final do ano, o nosso dinheiro já tinha acabado e a gente tinha faturado super pouco. A gente faturou naquele ano 56 mil reais e não pagava a conta das cinco pessoas que estavam aqui, né? Estava eu, meu outro sócio na época e mais três pessoas no time. E aí, além desse problema, a gente teve também o desafio de Tostines, né? Que eu chamo aqui, que era uma plataforma que, né? É um marketplace, né? Onde a gente tinha, a gente precisava ter usuários para, né? Irem nos estabelecimentos e os estabelecimentos fazendo a oferta de desconto. Então, você chegava num estabelecimento para cadastrar ele e ele falava qual o tamanho da sua base, quantos cobradores, né? Usuários você tem. E da outra maneira, também do outro lado, quando a gente ia vender, né? Nas empresas, eles perguntavam quantos parceiros dos estabelecimentos a gente tinha. Então, a gente falou, cara, putz, como é que a gente resolve esse embrólio? E aí, a gente começou a atacar empresas que realmente faziam parcerias de convênios. E aí, a partir de então, a gente começou a levar a Alia como uma solução para falar, cara, se você já tem parcerias de convênios, usa a nossa solução, a gente pega todas as suas parcerias, coloca aqui dentro e aí você vai ter uma solução muito melhor para você gerir, para comunicar e para os cobradores acessarem e usarem. E foi assim que a gente começou a crescer. Então, a gente identificou, a gente começou a chamar essa solução de, cara, vamos atacar os hotspots, né? Que eram regiões que tinham bastante empresas e estabelecimentos ao redor e aí, quando a gente trazia uma empresa, a gente pegava os estabelecimentos que já eram parceiros dela, que normalmente ficavam próximos da empresa e a gente saía batendo na porta dos outros, das outras empresas para oferecer o benefício. Aí, quando o RH via, ele falou, cara, já tem aqui, está o restaurante aqui do lado, que o pessoal costuma ir, então, isso ajudou a dar mais fluidez no processo. Mas, o primeiro ano, ele foi bem difícil por essas questões financeiras e de planejamento que você acha que você vai crescer e de fato não vai, você precisa botar uma margem muito maior do que você normalmente bota, de margem financeira mesmo. e aí, esse lance de trabalhar os hot spots dessa forma foi super bacana. E aí, tem umas passagens interessantes, porque quando eu saí para empreender, no emprego anterior, eu negociei a minha saída antes de começar a empreender, eu já tinha uma apresentaçãozinha, a mocap dela, um pouco do produto, e eu negociei um dia e um dia de redução de salário também na minha semana para começar a bater na porta dos RHs e mostrar a solução. Já para começar a criar uma base de contatos. E aí, eu ia visitar os locais, visitava empresas. Quando eu conseguia um papo, eu ia na empresa e às vezes era prédio, eu começava a descer as escadas de emergência para ver quais eram as outras empresas que estavam lá e tentar deixar um cartão e tal. Aí teve um dia que eu fiquei preso porque a porta de emergência não abria para o lado de fora, ela só descia. E aí, a reunião, eu lembro que era no 17º andar, eu tive que descer tudo a pé, eu falei, cara, não vou fazer mais isso. Mas aí a gente pegava as empresas que estavam ali às vezes no visual, nos visores que você tem lá no Terno e começava a fazer conexão, LinkedIn e tal. isso foi uma coisa que os desafios de você empreender com um investimento muito curto ou para você rodar a empresa e pagar as pessoas e, cara, você ser criativo para você fazer a coisa andar, sabe? Então, eu lembro bastante dessas passagens, era complicado você bater nas empresas com um produto que ainda não estava pronto, que era uma coisa nova, um nome novo no mercado, eu que nunca tinha atuado com RH, não sabia dos desafios do RH, eu tive aquela situação que eu passei, então, era tudo completamente novo. E, cara, uma coisa, assim, na minha vida é eu conseguir desenvolver um senso de resiliência muito grande, porque, cara, para você empreender desse jeito, com baixo nível de investimento, baixo conhecimento também na época, você ia descobrindo coisas ali ao longo do tempo, dentro ali da prática do empreendedorismo e tal, então, foram coisas assim que foram rolando e que, cara, me levaram para hoje, junto com o time que eu tenho aqui na área, cara, a gente está fazendo um negócio fantástico, já são aí mais de 60 pessoas e o produto sendo evoluído para um outro cenário, para uma outra vertente de bem-estar financeiro, com 30 mil locais oferecendo descontos, com mais de 200 clientes, marcas aí super expressivas no nosso portfólio de clientes, como a Localiza, MRV, Cirela, enfim, muita empresa boa, só que, quando você olha para trás, você fala, putz, a empresa, cara, já está com um tamanho bacana e tal e dá para crescer muito mais, mas, às vezes, ninguém vê, o que você passou, o que você sofreu e que todo mundo que faz sucesso hoje do dia para a noite pode pegar na ficha que o cara, pelo menos, tem uns 10 anos de sofrimento e de labuta, né? Sim, no dia para a noite barra 10 anos, né? É. É muito legal isso. Você foi falando sobre resiliência, a gente acabou de bater um papo anterior ao seu com o André Barreto, LSEO da Unique Technologies e foi exatamente isso que ficou muito gravado em mim, que precisa ter resiliência, cara. E todo empreendedor tem que ser resiliente, não tem jeito, tá? Não é opcional você não ser resiliente, porque os desafios, muitas vezes, não todas as vezes, quando você quer empreender e quer fazer algo grande, como é o seu caso, como é o caso do André, cara, no começo vai ser muito maior do que você acredita ser capaz de conseguir fazer e resolver. Mas aos pouquinhos, com as estratégias que dá para fazer, por exemplo, você foi falando de descer as escadas de emergência e abordar as empresas, é daquilo que você tinha naquele momento e você foi lá e fez. E o empreendedor, ele tem que ser assim, né? Ele tem que fazer aquilo que é preciso para a empresa crescer. e se você aí quer empreender e tem medo ou tem vergoinha de pôr a cara para bater, desculpa, vai ser muito difícil você empreender. E isso, Marco, você é mais um exemplo de que realmente tem que ser resiliente, tem que ser persistente, tem que ter disciplina e tem que correr atrás das coisas. Sensacional a sua história. Parabéns, viu? Você tem que meter a cara, né, Clayton? Cara, pode falar, desculpa de corpinho. Não, eu ia dizer que resiliência é condição sine qua non para ser empreendedor, né? Não tem como você realmente ser empreendedor sem resiliência, sem paciência, sem paixão, né, pelo que a gente faz. Sem, como o nosso convidado anterior, né, falou, é amor. E às vezes o amor não é um amor em excesso, porque até o amor em excesso pela sua ideia pode ser prejudicial. Então, é o amor na medida, né? Sim. Então, que nem todo o movimento que o Marco foi contando para a gente aqui, que ele foi abdicando de um dia de trabalho para poder colocar a ideia dele em prática, descer as escadas, entregar cartão, ver no visor ali do prédio qual é a empresa, vou fazer esse movimento de entrar em contato. Então, é uma persistência também que se faz necessária para qualquer empreendedor, né? Então, é muito claro. Com inteligência, né? Com inteligência, né? Não é persistir cegamente ali, morrer na estratégia. Isso, exatamente. É estratégia e não se deixar abater pelo primeiro não, né? Pela primeira queda. Até o Marco foi contando a história dele e parece um pouco com a história do Fá aqui com a gente, aqui no Insidercast, né, Fá? Exato. Se puder contar até um pouquinho. Como o Marco, eu também saí do mercado corporativo com um ótimo salário, com cargos de gestão, tinha, trabalhava numa multinacional, viajava muito pela empresa, inclusive para o exterior, mas eu resolvi seguir o meu instinto, o propósito e desde o ano, vai fazer um ano agora, como você investiu lá atrás, eu passei a investir num projeto, nesse projeto do Insidercast. E hoje, assim, eu falo, estou realizado porque eu faço exatamente o que eu gosto de fazer e enfrentei muitos dos meus medos como você enfrentou também, como a Bá enfrentou e como o Cleiton enfrentou também, né? A gente tem que desafiar esses medos e colocar a nossa cara a tapa mesmo, pular do bungee jumping, como o nosso entrevistado do anterior falou também no episódio dele. A gente tem que dar a mão e vamos nessa, a gente acredita, vamos fazer acontecer. Sim, exatamente. Marco, continuando aqui, eu tenho, eu estava, eu acho que vocês repararam que eu ficava olhando para lá e para cá, eu comprei o livro, viu? Eu estava pesquisando ali, o da startup de 100 dólares, o milagre da manhã eu já tenho, mas eu fui pesquisar, você falou que ele era meio antigo, e assim, acabei comprando dois livros, um já estava no carrinho ali meio abandonado, que é sobre o Rock in Rio, sobre como eles fazem o negócio do Rock in Rio, a gestão de negócios do Rock in Rio, e aí eu achei o seu, já falei, ah, vou comprar na Amazon mesmo, já está aqui, eu estava aqui clicando nas coisas, já comprei, já segui seu livro. Você quer um patrocínio, Cleiton Lúcio? Não, não, mas... Ó, a gente vai também querer esse benefício aí, ó, entendeu? Para comprar os nossos aqui, ó, senão a gente pega emprestado com você depois. Não, mas por incrível que pareça, é uma boa empresa, entendeu? Tem os seus errinhos ali, né, eu acho que já foi um pouquinho melhor na questão de entrega, mas continua sendo uma empresa, assim, um pouco acima da média no Brasil, a Amazon, então a gente pode falar bem dela, que não tem problema não. Ah, essa você não vai abrir uma reclamação, reclame aqui, né, senão a gente chama o Felipe de novo, reclame aqui, que a gente bateu um papo com ele, aí você fala. se eu soubesse que você ia comprar, eu dava um acesso pra Alha pra vocês antes, aí você ia comprar os livros com desconto, cara. Mas olha, depois a gente conversa, depois a gente conversa sobre isso, que a gente gosta aqui de livro, gosta dos benefícios, você viu que eles me cobraram aqui nos benefícios. Marcos, essa a gente vai resolver. Marcos, infelizmente, assim, com pesar, eu tenho que trazer mais notícias aqui. A gente tá chegando para o final do episódio. Não, não, esse gravou, esse gravou. Opa! A gente não vai fazer com a Nanda, né? A gente vai fazer... Tem que gravar de novo? A gente fez um episódio com a Nanda, da Spickler, né? Ela, tadinha, Spickler, Spickler, né? Ela lá em Portugal, tadinha, toda solícita e tal, eu cheguei e falei pra ela, olha, tem um kit, dá uma má notícia aqui, infelizmente. Quando eu falei, infelizmente, ela arregalou o olho, meu Deus, não gravou? A gente vai ter que gravar de novo? Eu, não, não. A gente só tá chegando ao final do episódio. Mas antes de terminar, Marcos, como sempre, a gente pede que o convidado deixe um recado final para os insiders e também as redes sociais para que os nossos insiders possam entrar em contato com você. Então, por favor. legal. Obrigado, gente. Antes de mais nada, ia agradecer aqui. Foi excelente participar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E, bom, como mensagem final, acho que o ponto de bem-estar financeiro é o ponto que a gente tá puxando aqui, como um propósito grande. E a gente sabe que para mudar essa situação as pessoas precisam de apoio. E o RH hoje, dentro das empresas, ele pode ser esse apoiador ou ele pode ter o dever de fazer esse lance acontecer. Então, a gente puxa muito isso, sabe? Ajudar as pessoas a criar esse mindset de trabalhar melhor o seu relacionamento com o dinheiro, economizar, trabalhar nesses pontos, porque tudo isso é bem-estar. E hoje, quando a gente olha os dados do Brasil de endividamento, pessoas estressadas com essa relação com o dinheiro, eles sempre foram altos. E é um aspecto cultural que a gente vive desde os tempos de hiperinflação, lá naquela época de 86 a 94, que tinha coisas que, acho que, não sei se a Bá pegou pela idade dela, ela deve ser mais nova, porque vocês estão mais velhos mesmo, não vou falar aqui. Mas, assim, porra, tinha o lance do overnight, não sei se vocês lembram, o pessoal guardava o dinheiro, o cara no banco, aí tinha o overnight, porque senão ia perder rendimento. Então, isso era um fator que complicava bastante. E aí, as pessoas, às vezes, carregaram esse lance da história para o seu dia a dia, e as famílias tinham muito esse hábito de, cara, consumir, senão eu vou perder o dinheiro, o dinheiro não vai valer mais nada no dia seguinte. Eu lembro que os meus pais, eles compravam muito de atacado, hoje não é mais assim. Mas as pessoas perderam um pouco desse lance de, cara, trabalhar bem o hábito financeiro. Então, acho que esse é um ponto que fica, levar essa oportunidade e as empresas que puderem apoiar seus colaboradores nesse sentido, fazer esse papo aberto, dar ferramentas, dar opções. e acho que para o lado do empreendedorismo, acho que esse lance da resiliência e de não desistir, eu acho que é um ponto crucial. Tem muita gente que fala de, ah, cara, se dá um tempo na sua jornada de empreendedor para ver quando acontece, bota um fôlego, bota uma pista. Eu não acho que deve ser assim, e para mim não foi assim, porque os tombos foram vários, a falta de dinheiro foram, cara, algumas. Só que se você tivesse, se eu tivesse desistido em algum momento desse ponto, eu não ia estar aqui gravando esse episódio com vocês, contando um pouco da história que está rolando e de toda essa jornada que a gente está construindo aqui com o time na área. Então, essa é a minha mensagem final, o meu recado final aí para vocês. Poxa, obrigado, Marco. Eu acho que cada vez que é mais claro para mim que ser empreendedor é ser desbravador. não tem outra definição para empreender. O empreendedor é aquele que realmente faz a humanidade evoluir, seja em todas as áreas. Se você é empreendedor, você vai ter desafios, sim. Se você não tem desafios, você não está empreendendo, você não está dando o seu máximo. E se você não está dando o seu máximo, você está fazendo, acho que o que a maioria das pessoas fazem. Então, é muito bonito falar quando a pessoa já chegou no sucesso dela lá, ah, ele é empreendedor de sucesso. Mas eu acho que empreendedor também ele acaba sendo um pouco de vocação. Porque, cara, se você pegar os empreendedores de sucesso, todos vão falar a mesma coisa. O começo é muito difícil. Você duvida o tempo todo da sua capacidade, mas você inconscientemente tem uma voz pequenininha ali dentro de você falando não desiste, continua, persiste. e outra coisa que eu acho que todo empreendedor tem é o medo da estabilidade. Cara, é muito engraçado isso, né? Eu falo, a Bárbara me conhece um pouco melhor e ela sabe que na minha vida toda eu fiquei acho que seis meses trabalhando de carteira assinada. E eu nunca consegui ficar mais do que seis meses trabalhando de carteira assinada porque eu sempre queria mais, eu sempre queria fazer mais, eu sempre quis buscar novos desafios. Então, o empreendedor, ele tem esse ímpeto. E, cara, se você tem esse ímpeto que eu tô falando, se você se identifica com isso, eu aposto e ganho com você, Insider, você que tá me ouvindo, que não vai ser um emprego regular que vai te fazer feliz. Eu acho que você tem grandes coisas a criar e você não pode se amedrontar por causa dos desafios. Então, persista, como a gente vem dizendo em todos os episódios, persista, tenha uma estratégia, foque e vá fazendo todos os dias um pouquinho porque uma hora ou outra você vai chegar lá. Às vezes demora um ano, às vezes demora dois, às vezes demora dez, às vezes demora quinze. Não importa. Você vai ter que viver mesmo. Então, que você viva movido pelo seu sonho e não pelo conforto. Essa é a minha mensagem. Marco, muito obrigado por compartilhar esse tempo com a gente. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Bar. E agora eu deixo a bola com a Bar Rodrigues. E tchau, Insiders. Obrigada, Cleiton. Queria também agradecer ao Marco, à Luna, à Maria Eduarda que estão aqui e que sugeriram essa pauta com o Marco aqui para a gente. Eu acho que, assino embaixo de tudo que o Cleiton disse aqui, e eu acho que tem um outro ponto fundamental do empreendedor que é a inquietude. É um pouco do que o Cleiton falou ali. Quem é empreendedor precisa ter essa inquietude, essa comissão de não se deixar abater, não só no sentido de querer parar com tudo, mas no sentido de não querer ser mais do mesmo. Não ser mais uma empresa, no nosso caso aqui, que faz comunicação, faz podcast. Não. O que a gente é diferente? E quando a gente acha esse diferente, aí de novo a pergunta. Tá, ok. Como que a gente muda de novo? É não ter esse comodismo. Eu acho que se o Marco hoje está onde está, é porque ele não se aquietou também e não desistiu. Mesmo quando faltou dinheiro, mesmo quando apertou o calo ali. Putz, eu não ganho o que eu ganhava. Eu comecei a empreender e, cara, não estou ganhando igual. Mas ele não se deixou abater. Então, são características fundamentais para que o empreendedor tenha sucesso. E muita paciência e muita disciplina. Até o milagre da manhã é um pouquinho dessa disciplina, né? Que a gente precisa ter de rotina, de entrar em contato, de fazer novos contatos, conhecer novas pessoas. e é um eterno plantio, né? Uma hora ele dá fruto. Pode levar um ano, dez anos, cinco meses. Depende do mercado, depende da situação. E é isso, é esperar o tempo dessa colheita, né? E eu acho que é isso que eu tenho para deixar de recado final. Agradecer mais uma vez as meninas, agradecer a vocês, insiders, pela audiência de vocês e agradecer a ele, o nosso menino de Os Valley. Fábio Oliveira, obrigado por mais esse episódio e a gente se encontra no próximo InsiderCast. Obrigado, Bajo. Eu já vou começar aqui empreendendo com a minha barraquinha de cachorro quente aqui na cidade. Mas eu tenho que fazer algo diferente porque aqui a concorrência é alta. Poxa, vocês falaram tão bem aí da questão do empreendedorismo que eu queria fazer um contraponto aí nesse insight final. Você também pode empreender sendo CLT, na sua empresa, trabalhando como CLT. Por que você não pode pensar algo diferente, propor algo diferente no seu trabalho? Empreender não é para todo mundo. Às vezes você não está no momento de empreender, muitas vezes você não tem o perfil de empreendedor. Acho que a gente precisa também fazer essa análise, não romantizar o empreendedorismo, porque o empreendedorismo é difícil, você precisa cair de cabeça mesmo para empreender, mas você também pode fazer sendo CLT, sendo diferente no local onde você está trabalhando, propor ideias, inovações e também ser muito feliz como um CLT. Às vezes o período seu vai mudar, você vai falar, pô, você não quer mais trabalhar como CLT, eu vou trabalhar como empreendedor. Talvez seja o momento de você mudar, mas principalmente, seja feliz, faça com energia, com alegria e com certeza, se você tem uma motivação por trás, como tudo que o Cleito e a Bá falou, o Marco falou, você vai conseguir atingir o seu resultado. Vai tomar lá os seus tombos, o pessoal depois vai ver só as suas pingas, mas é normal, você vai aprender dentro do processo, mas seja empreendendo, seja intraempreendendo, o importante é que você faça com muita motivação e alegria, que não tem como dar errado, mas não tenha medo, sim, o medo é normal, mas vá em frente. Esse é o insight que eu queria passar aqui no Insidercast, se você gostou do episódio, compartilha ele com mais gente, faça essa informação chegar para mais pessoas e segue a gente lá no arroba Insidercast no Instagram, no LinkedIn e também manda um e-mail para a gente no contato arroba insidercom.com Eu vou desligando aqui a nave mãe Insidercast e espero vocês num próximo episódio. E como não podia deixar de falar, eu fui!